Fala galera do canal, peço pra você, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Não, mas é isso, a verdade, ele tá indo aqui porque hoje a gente tá ensinando a mentira Estamos ajudando pra fazer Chegue lá no início, pra mim chegue, chegue pra gente ter nós Por que que nós tá indo? Porque tem um sujeito ali que tá aqui tentando andar na bicicleta Tem um sujeito no meio, ele anda lá Olha lá, ele vai subir lá, olha lá, olha a arte do menino Olha a arte do menino, ele subiu em cima do negócio pra subir na bicicleta, vai cair, cara Eu não vou falar nada, cara Vai, vai que fala aqui Vai, anda Vai, anda Vai, senta no carro, vamos ver Não, o vídeo mudou completamente Eu quero, é contagem regressiva, é contagem regressiva pra ele cair Olha lá, vai derrubar a bicicleta Quer ver? Ai meu Deus Quando vocês estão com medo dele cair e machucar ou dele machucar discreto É verdade Ele quebrou a minha Aqui, põe o pé aí, ó No banco Põe a minha por cima do banco Não Põe o pé em cima desse negócio vermelho aí, ó Nossa senhora Não, não, vamos voltar pro canal Deixa ele cair, ele vai cair sozinho, ó É, ó Então é aqui, vamos Vamos parar esse negócio, me dá essa bola aqui, Luquinha Por quê? Não, porque hoje o negócio... X1 contra quem? O negócio é o X1 Contra o câmera Contra o câmera Olha, mas eu sou o câmera Isso não, eu vou filmar agora, eu sou o cameraman Mas vou te desafiar hoje Ah, você está maluco Eu sei o que eu É que não dá pra mim Ele desceu, desestiu, ó Quem então, quem vai vir primeiro contra ele 2 a 1, 2 a 1 É isso aí? Quê, quer ficar por último, quem perder This one, joga comigo 2 a 1, 3, 4 7 a 1 O que aconteceu Você perdeu É você mesmo Eu vou no gol Começa aqui Vai Arthur, sorte essa pelota aí, vai Arthur soltou a bola no pé do Pablo Luquinha, tá fazendo seus malabares Ele pega Ele tenta fazer ali Ele tenta passar o rolinho Eita Ele não te divbrou, né? Ele não te divbrou Isso aqui é o futuro da nação Ô goleiro Isso aqui é o futuro da nação E começa Ai, que nova, pelota Aí, rapaziada Já segue a gente no Instagram, beleza? Tá aparecendo aqui no cantinho inferior E esquerdo na tela de vocês, beleza? Segue a gente lá, não perde tempo E segue eu aí também Por causa que lá sempre sai coisa muito adiantada Que não sai nunca lá, beleza? Então não perde tempo Olha o que Começou Não Ô goleiro O negócio aqui tem que ser junto Eu sou juiz Olha, olha, olha Não, algum guri ali Ela tava trabalhando a gravação Mas ela do mesmo tempo tá ajudando Vai, pô Eita Não, pô Me perda a bola com o gurizinho Arthur O cara perdeu a bola com o menino Olha lá Olha lá Vai, Luquinha Passou reto De bro goleiro Vai bater Vai chutar Vai cantar Vai Ave Maria, doido Dois Esse nem deu pegar na câmera Por causa de um cruzeirense Ficou na frente Mas foi golaço Vai, sem corte Porque aqui nós não trabalhamos com corte Nós trabalhamos só com qualidade Futebolística Beleza Vai Luquinha Passou o chapéu Não conseguiu Tá fazendo gibrinha Olha Olha Ave Maria Ave Maria Eita Eita Outro Outro, Luquinha Outro Eita Vá, pô Não dá, irmão Mobile Falido Não troca Não troca Ave Maria, doido Jogou essa pelota pro alto Luquinha do céu Tá humilhando Eita Luquinha Luquinha Ó, quem foi? Ah, tô se vendo bem, gente Ó, não Vai Vai, ó Eita Vai, vai Quero ver gol Quero ver você humilhando Esse pago Eita Tá avançando Tá correndo Vai bater Vai chutar É golaço Três Não Não, vai aparecer O goleiro O goleiro Aí, ó Eu deixei Ah, deixou Ali, o gurizinho ali, ó A gurinha Me atrapalhou Não, primeiro Cadê tua bicicleta? Eu não tenho bicicleta Não, mas você não tentou andar não Não, mas você não tentou andar não Pegue aquela vermelha pra você Ó Não, mas aí, papo O que você achou desse jogo? Quero pegar a peleia Quero ver vermelha Quero ver o que você achou desse jogo Ah, foi emocionante O Luquinha me deram o varolet Tamo junto E o goleiro Vai, goleiro O que você achou desse magnífico jogo de qualidade futebolista? Eu deixei Eu não sei quem foi pior, cara Esse jogo foi mais feio Quem bate na mãe por causa de Nescau Nescau não, pô É, dá na minha mãe E é isso aí, ó Vale o que? Encerra o vídeo aqui E é isso, mano E esse jogo foi lindo Verdedor 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 Ruim, ruim É isso aí É nóis Tamo junto É vapo, manda lá Filma lá O cara vai quebrar Vai lá Tadinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.